As fraternizações são sempre bem-vindos aqui. E hoje a gente convida vocês para a degustação de um chá da 5, nessa matéria super produzida, em parceria com a Albânia Olalho, que é a nossa colaboradora. E a nossa convidada é Genu Moraes, que entende muito do assunto. A tradição dos chás destaca agora no Insight TV. A gente vai falar com a Genu Moraes, que tem culto diário frequente desse hábito em Teresina. Ela vai falar sobre a tradição familiar e qual a importância dos chás de fim de tarde para aglomerar pessoas, para reunir amigos. Genu, bem-vinda. Gostou do espaço que a gente preparou para você hoje? Adorei. Nunca pensei que nós tivéssemos aqui um espaço tão bonito. Material lindo, móveis, tudo, tudo. Parabéns. E o que você acha da tradição dos chás? Ah, os chás são interessantíssimos. Mas nós temos que começar dizendo o seguinte. Você tem que usar uma xícara chinesa, ou então japonesa, ou então de porcelana. É chique porcelana, não é? Qual a importância da porcelana para a estética, para a degustação do chá? Não há dúvida, não há dúvida. Tem que ter uma xícara de categoria, não há dúvida nenhuma. Agora, temos também que observar certas coisas. O chá pode ser um chá simples, só um bolo. Agora, temos que observar o seguinte. Há um erro muito grande nessa questão do chá. A pessoa mexe a colherinha e depois prova levando a colherinha à boca. Jamais, né? Nunca, jamais. Isso faz parte da etiqueta, viu? De como se servir, né? Nunca, jamais. Não pode, de maneira alguma. Com que frequência você pratica esse hábito da tradição de concentrar os amigos com chás? Eu sei que na sua casa são frequentes. Eu faço sempre o chá. Chá simples. Agora mesmo, Dr. Brother me trouxe, numa última viagem que ele fez, um aparelhinho muito interessante que você coloca o chá ali e, então, faz só duas xícaras. Muito interessante. Eu morei em São Luís muitos anos e, então, eu frequentava muito a Western. Naquele tempo, o telegrama era Western. Era um cabo submarino que vinha da Inglaterra e aí vinha até São Luís do Maranhão, lá no Olho d'Água, e dali era que distribuía para o Brasil todo, para a América do Sul. E os ingleses eram diretores e tudo mais, e eles faziam chás das senhoras, e muito agradável, muito simpático. Eu tive uma pessoa que trabalhou comigo, que trabalhou lá na casa dos ingleses. E ela preparava um chá que era uma delícia. Mas os ingleses têm o hábito de adicionar um pouquinho de leite, né? Para tirar o amargo do chá. É, mas eu acho que o chá é melhor o chá mesmo, né? Chá da Índia, até o nosso bate-leão, quando não tem nada melhor. Ainda é bom para pele, antioxidante, não é? Não há dúvida. Eu gosto muito do chá gelado também, é muito bom. Para esse calor até é legal também, né? Não há dúvida. Agora, o adoçante é que a pessoa precisa saber, né? Ou o adoçante, esses adoçantes que tem, ou então o açúcar, né? A tradição do chá diz que não, não é adoçante. É com açúcar. De preferência, sem açúcar, né? Mas é interessante. É um hábito tão bom. Eu me dou tão bem. Essa maquininha que o brother trouxe é uma coisa extraordinária. Que faz aquelas duas xícaras de chá. Porque não há necessidade de fazer um panelão de chá, não é? Até o chá de casca de laranja é uma beleza. Eu tenho lá em casa, no quintal, no casarão Eurípico Zagliá, nós temos um pé de limão. E eu mando tirar as folhinhas para fazer chá de limão. Ok, então a gente vai acompanhar a Genu Moraes se servindo, né? Você vai ver todo o ritual dela, o que ela vai escolher para a degustação. Depois a gente retorna falar com ela e vamos falar e apresentar todo esse espaço feito com muito carinho pela Albânia Olalho. E a gente está aqui com a Albânia Olalho, decoradora, colaboradora do Insight, que vai falar para a gente do universo do chá. A gente vai começar, claro, falando da seleção das xícaras. Tem que ter uma xícara especial, né, Albânia? Das xícaras e dos chás, né? Nossa convidada especial pediu um chá inglês de jasmin. E nós preparamos aqui uma mesa com chás naturais, de cidreira, de canela. Mas temos do chá preto inglês ao chá de jasmin que ela pediu. Então vamos começar servindo ela. E aí Encontro de gerações. Genu Moraes com Ana Berenice, que é sobrinha neta. E a gente está aqui com a Albânia, que vai agora apresentar para todos nós esse lindo espaço, acompanhamento. O que pode ser servido juntamente com o chá, Albânia? O chá, ele pede comidinhas leves para que o sabor dos outros pratos não venha ofuscar o sabor dos chás. Então nós podemos servir tortinhas de limão, brioches, alguns pães, tortinhas, tiramisus. E os chás nós colocamos, porque nós tínhamos uma convidada especial. Tanto o chá natural como o chá industrializado inglês. E fizemos alguns acompanhamentos de sal e acompanhamentos doces. No caso das tortinhas de banana, das de canela, dos macarrons, que acompanham muito bem. A ideia do chá no Brasil, infelizmente, puxa muito para a parte terapêutica. Aqui nós não temos o hábito que os ingleses têm, do chá das 5, de levar e mostrar as porcelães. Porque tudo começou quando a realeza mostrava toda a sua louça. Da ostentação, né? Da ostentação, da prataria, da louça e da companhia do chá da tarde. Então se tornou um hábito lá. No Brasil nós temos as qualidades mais terapêuticas, que a gente procura ver o calmante, procura ver a parte digestiva. E graças a Deus, o café está puxando as pessoas para o chá também, um completa o outro. Acompanhamentos, eu falei para a Bânia, complementos. Ela corrigiu, acompanhamentos saborosos, né? Eu acho que faz parte da amizade, desse querer de estar junto. Então assim, como o chá busca juntar as pessoas, a gente também busca os acompanhamentos ideais. E assim, pegamos pessoas queridas, pegamos a Tamara, pegamos a Dona Jamira, a Adriana Camasso. Então aqui, por exemplo, temos tortinhas de presunto com pimenta, bolo de maracujá de laranja, tartelete de bacalhau, mini folhado de tomate seco e tortinhas de gorgonzola com bacon e tomate. A Bânia está super em alta frutas na torta, não é? Exato. Não é só para decoração, é degustação mesmo. E é super leve, né? Leve, bonito, gostoso. E no chá, nós ainda temos um acompanhamento de sucos, de água. Vale espumante. Espumante. A chupa é chique, viu? Inclusive nos cafés, nos brancos hoje. É muito comum, né? Exatamente. E sobre essas opções de chás ingleses, o que é que você pode falar? Esse azul, por exemplo. Aqui é o chá preto, que pode ser tomado com limão. Ou leite. Limão e leite. A leite é o clássico, né? Temos a de menta, erva doce e jasmin. Essa é a principal marca, não é, inglesa? Inglesa. Muito bem com... Você arrasou aí na seleção de produtos, viu? E agora chegou a hora da degustação. A gente tem alguns convidados e a gente vai curtir um pouco, né? Encerrar aqui esse momento glam. Moroso. Hoje nós recebemos aqui na Mesão da Cora a Albânia para preparar esse espaço para um chá. Estamos recebendo a equipe do ensaio de mais alguns amigos para a gente mostrar tudo o que se pode fazer no sentido de ambientar, né? De acordo com aquilo que a gente se propõe. Então, assim, esse espaço aqui na Mesão da Cora é um espaço temático. Ele está aberto a todos os decoradores que queiram vir preparar qualquer coisa, um café ou um chá como hoje nós temos aqui e também para as noivas, né? Para as aniversariantes. Então, assim, é um momento que é interessante porque aqui a gente usa várias peças, né? Que a gente dispõe aqui na Mesão da Cora e que podem ser utilizadas para que a pessoa possa estar expondo todos os produtos que são do momento, né? Hoje foi um chá que nós fizemos então a gente tem a mesa aqui preparada e nessa parceria com o Insight a gente vai continuar e vamos preparar aqui vários outros temas e outros momentos para receber todos vocês que queiram participar com a gente. E agora é um momento super glam no Insight TV a gente tem o Test Drive Chevrolet e você é nosso convidado para nos acompanhar nesse momento super divertido.